Estou aqui para falar sobre outubro rosa. Essa data é alusiva à prevenção do câncer de mama, que é a segunda maior causa de mortalidade de mulheres no Brasil. As mulheres que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama, principalmente se for em idade jovem, elas têm que ter um acompanhamento mais rigoroso. Se você tiver mais de dois parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, a sua chance de desenvolver câncer de mama aumenta em até 10 vezes. É importante que a mulher tenha atividade física regular e em torno de 3 a 4 vezes por semana. É o ideal. O câncer de mama, na alimentação, ele passa por algumas coisas que a gente pode melhorar. Então você tem algumas coisas que já são comprovadas, como a bebida alcoólica em excesso, a carne vermelha e os embutidos, presunto e outras coisas, salsicha, enfim. Então esses devem ser evitados. Essas medidas básicas, simples, que são ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, você ter uma alimentação mais saudável, só com essas medidas você já diminui a sua chance de ter câncer de mama em 28%. Então é uma redução importante e que não pode ser desprezada. O importante é você não ter medo do diagnóstico e procurar auxílio médico sempre que for necessário. O seu médico é a melhor pessoa para poder tirar sua dúvida. E quando for ginecologista, se ele não se propusesse a examinar suas mamas, peça para que ele examine. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.